Muito bem, TV Outro Nível chegando na rua Santo Antônio, no bairro São Sebastião. Aqui, olha só, Balneário Mucambo. E vamos entrar agora, porque lá dentro tem o agito total do DJ Antônio Pedra e também Valdênison Pedra. Animação total da Radiola FM Zelaio. Vem comigo, me acompanhe, porque lá dentro já tinha informações de que a animação é total, de que a animação é máxima. Me acompanhe. Lá dentro, grande evento, produção de Amilson Santos. E agora já estamos dentro do espaço reservado, onde acontece o evento. A turma comprando a sua cerveja bem geladinha. Olha aqui, o pessoal já consumiu, grade vazia. Aqui o pessoal comprando a cerveja, olha só a ficha. Vamos aqui, me acompanhe aqui. Vamos passar por aqui. Vamos ficar rapidinho aqui. Me acompanhe aqui, olha só. A quantidade de cerveja já consumida, já vendida. Tudo estupidamente gelada. O ambiente aqui é super agradável e fica às margens do Rio Bucambo. E a animação aqui é máxima. Olha só, a galera curtindo, chegando junto, dançando, curtindo o melhor do forró. Porque aqui, na sequência do DJ Antônio Pedra, todos os ritmos tocam com esse grande DJ de Urbano Santos. Vem, vai, e vai, e vai, e vai. Tá com mais duas, tá mistura? Eu vou nas pedras. E se a gente vai dar a dor. Aí vem, vai. Tá com mais duas, tá mistura? Eu vou nas pedras. Vai. Vai. Aqui do meu lado, o DJ consagrado Antônio Pedra DJ, mais uma vez FMZ Lion Marcando um presente nos grandes eventos E a galera chega junto Alex, é um prazer A gente tocar pra essa galera Uma satisfação muito grande Trazendo o melhor O repertório pra agradar todo mundo Que é FMZ Lion, uma radiola diferenciada Que toca de tudo pra galera E toca muita pedra Outros ritmos que embalam A galera que gosta de coxer A gente quer agradecer imensamente o carinho Ao nosso amigo Jamilson Santos Pelo convite pra trazer na FMZ Lion Pra fazer essa domingueira dos ritmos Que já é consagrada Em Urbano Santos, quando se diz Quando a FMZ Lion vai tocar É a domingueira dos ritmos Que a gente toca de tudo Pra fazer a cabeça do povão A gente observa também Que a galera chega junto Sobe aqui, fala contigo E pede a sequência Pois é, a gente É um prazer imenso A gente atender a galera A galera pode ver aqui no som Que a gente tá aqui Não pra tocar pra mim A gente tá aqui pra tocar pro povão A galera vem e pede o forró Pede o reggae Pede o sucesso E a gente toca na manhã Que a gente tem A gente toca Com certeza é um prazer imenso Sempre tocar pra essa galera maravilhosa E atender os pedidos Que a galera que vem curtir A FMZ Lion A gente tá aqui no som Pois é né Alex Hoje em dia tá muito difícil De a gente organizar um evento Mas graças a Deus Deu tudo certo A galera compareceu É A cerveja Tá praticamente acabando já E até as doze Mas acho que nem vai chegar Até as doze Graças a Deus A cerveja já foi quase Praticamente toda vendida Queria primeiramente Agradecer a minha patrocinadora Joélia Reis Agradecer também A TV Outro Nível Meu amigo Alex Fazer essa cobertura aqui E é isso aí E avisar pra vocês Que próximo mês Vem novidade aí A gente tá fechando o contrato aí Daqui a pouco sai o banner oficial E dia 5 de dezembro Tem pagode polia Aqui no Balneário Mucambo Moisés Barros Carretinha R10 Vem novidade aí Vem novidade aí